Hoje eu vou trazer pra vocês a minha caixinha dos Correios de fevereiro parte 2 Por que parte 2? Porque eu peguei vários livros e levei pra trocar no seu E ainda recebi um monte de livros de doação da Nica, do Drafts da Nica Então eu vou ter que fazer uma segunda caixinha dos Correios esse mês Vamos começar essa segunda parte da caixinha dos Correios por um livro que é simplesmente maravilhoso Que eu peguei emprestado com uma amiga minha, a Andrea, lá do trabalho E muito em breve vocês vão ter a resenha desse livro aqui Eu não vou mostrar muito sobre ele porque eu pretendo fazer um vídeo especial mostrando em detalhes esse livro Porque a diagramação, a impressão tá impecável e ele merece um vídeo só pra ele S, do Douglas Adams e do Doug Dorst Acho que é assim que fala o nome dele Esse livro aqui vocês já devem conhecer Saiu pela Intrínseca Ele é em capa dura É o navio de Teseu Na verdade são 3 histórias dentro desse livro Eu tô começando a ler ele agora E é sensacional, gente Eu tô maravilhada com esse livro Mas em breve vocês vão ter mais detalhes dele em outro videozinho Ok? Nem todos os livros eu troco no Sebo Alguns livros eu coloco pra troca no sistema Plus do Scooby E através do Plus eu recebi dois livros O primeiro livro que eu recebi foi Pode Beijar a Noiva da Patricia Cabot Esse livro aqui é a nova capa que saiu pela essência Tem uma outra versão desse mesmo livro com uma outra capa Eu achei o livro bem fininho, eu esperava um livro mais grosso Mas eu adoro a Patricia Cabot Que na verdade é a Meg Cabot escrevendo de outra forma, né? E pretendo ler esse livro aqui muito em breve Então provavelmente no próximo mês aí já vai ter resenha desse livro pra vocês O segundo livro que eu recebi através de troca no Scooby Foi O Jovem Sherlock Holmes, Tempestade de Fogo Essa série aqui se propõe a falar do Sherlock quando ele ainda era adolescente Como vocês sabem, eu sou colecionadora de Sherlock E com a aquisição desse livro aqui eu completei a minha coleção de Sherlock Em breve eu vou fazer um bookshelf tour pra vocês Só com os meus livros da coleção de Sherlock Que são os livros que estão pra cá Aí lá no Sebo eu consegui fazer trocas maravilhosas Que eu vou mostrar agora pra vocês O primeiro livro que eu consegui lá no Sebo foi Rebelde Que é o segundo livro, né? A continuação de Reboot da Emmett Tintera Eu gostei bastante de Reboot, achei uma distopia bem legal E agora eu vou ler Rebelde que saiu pela galera Em muito breve vocês vão ter a resenha dele E eu vou resenhar também o Reboot pra poder botar tudo bonitinho aqui no canal Também consegui no Sebo O Hino e Ascensão da Lei de Barduco E Sol e Tormenta Porque eu já tinha aqui Sombra e Ossos Com isso eu tenho agora a série inteirinha, só falta ler Lá no Sebo eu também consegui Perdão Mortal Que saiu pela editora VR Esse livro aqui pelo que eu entendi são Freiras Assassinas Como eu fiquei muito interessada em entender como é que funciona essa lógica Tá aqui o livro, espero conseguir ler em breve E lá no Sebo eu consegui mais um livro da Patricia Cabot Que é Aprendendo a Seduzir Que saiu também pelo grupo Essência E essa é a segunda capa, a segunda versão do livro Agora vamos começar os livros que eu recebi de presente dos amigos O Paulinho, um amigo meu lá do trabalho Me deu a versão de Frank Stein Da Lanmark Também é uma edição bilingue Eu já tenho vários livros bilingues aqui também da Lanmark E esse daqui vem fazendo parte da minha coleção Porque eu tô lendo vários livros agora em inglês Pro meu teste pro eficiência Então eu tô recebendo vários livros desse tipo dos meus amigos Obrigada Paulinho É um clássico né gente Eu não tenho quatro livros clássicos Então eu fiquei super feliz de receber isso daqui A Nika, do Drafts da Nika Eu vou deixar o link do blog dela aqui embaixo pra vocês Tava com uma pilha de livros em casa Querendo trocar Mas ela não tinha onde trocar E aí eu falei pra ela ir comigo no Sebo Pra gente poder trocar os livros dela Mas gente, era muito livro Muito livro Assim, eu tenho dúvidas se ainda sobrou algum livro na casa dela Porque tinha fácil os 100 livros ali pra gente trocar E nessa pilha de 100 livros Ela trocou os 100 Mas eu catei alguns livros pra mim E ela me deu ainda um livro também de presente No meio de todas essas trocas Então vamos aos livros que eu ganhei da Nika O primeiro livro que eu ganhei da pilha que a Nika queria se livrar Foi A Bruxa de Ferro Que saiu pela editora Underground Essa editora nem existe mais Mas eu li a sinopse desse livro E achei bem interessante Ele também é um livro fininho E essa capa é linda Muito em breve vocês devem ter resenha desse livro aqui também Obrigada Nika Eu queria muito ler esse livro Antes de sair a adaptação no cinema Porque tem tipo Mozão no filme Então eu também catei da pilha da Nika Como eu era antes de você Da Jojo Moyes Que saiu pela intrínseca Eu tenho a impressão de que eu vou chorar copiosamente Com esse livro né Mas tudo bem Tá aqui e eu vou tentar ler Em lugares que não sejam públicos Outro livro que eu peguei da pilha da Nika Foi A Torre Acima do Véu Que saiu pela editora Giz Editorial Eu sou daquelas que eu vejo um livro E eu pego o livro pela capa né Ou então pela sinopse E eu não me importo muito se o livro é o primeiro, segundo, terceiro Depois eu vou montando a coleção Então eu tenho vários livros aqui Que eu tenho tipo o segundo Mas eu não tenho o primeiro livro E era o caso dessa série Porque eu tinha o segundo livro Que é As Últimas Quatro Coisas Da série A Mão Esquerda de Deus Mas eu não tinha o primeiro Então esse daqui tava dando mole lá na pilha da Nika Eu fui e catei pra mim E agora eu tenho o primeiro e o segundo livro Só falta o terceiro Como vocês já sabem Eu sempre tento ler pelo menos três livros de um autor E eu tenho um problema sério com a Richelle Mead Porque eu li o primeiro livro dela Que era Sangue Vermelho, eu acho E eu não curti Que era tipo um spin-off de Academia dos Vampiros Eu tenho o livro dourado aqui nas minhas prateleiras Eu tô enrolando há décadas pra ler esse livro Eu já tentei pegar ele várias vezes E não consigo Então tinha mais um livro da Richelle Mead dando mole Lá na pilha da Nika Eu resolvi pegar E vou tentar ler ele antes Pra ver se eu tiro a má impressão Da Richelle Mead Porque parece que é um livro único Que é Tabuleiro dos Deuses Que saiu pela editora Paralela Esse livro tá há muito tempo na minha pilha de desejados Mas eu nunca consigo encontrar ele lá no cerco Nunca lembro de comprar quando eu tô na Bienal Ou então quando eu lembro tá muito caro E aí tava dando mole também na pilha da Nika Então eu fui lá e peguei logo os dois Porque eu sou assim, eu sou gulosa, eu pego logo os dois livros Que é A Desconstrução de Maradaya E A Evolução de Maradaya Aí a Nika tava boazinha comigo E ela resolveu que ela queria me dar um livro de presente Eu obviamente não vou negar Quem quiser me dar livro de presente Eu aceito gente, não tem problema nenhum E aí eu pedi o Orfanato da Senhora Peregrina Para Crianças Peculiares Só que não tinha o primeiro livro Você acha que eu me importei? Não, tá tudo bem Eu pego o segundo livro mesmo E vou ser feliz Agora eu tenho que caçar o primeiro livro Se alguém quiser me dar o primeiro livro de presente Tô aceitando, tá? Porque eu já tenho o segundo E esse segundo livro aqui Ele é lindo, gente Ele saiu pela intrínseca E ele é em capa dura E tem essa jacket aqui Que eu achei maravilhosa, gente E o livro ele é todo Muito bem ilustrado Sabe? Ele tem umas ilustrações aqui dentro Umas fotos Eu achei o livro bem interessante Eu tinha muito medo de ler esse livro Porque eu achava que era um livro de terror E como vocês já sabem Eu sou meio frouxa em relação ao livro de terror Mas a Rafa, de qualito da leitura Disse que eu tava redondamente enganada Que eu tinha que ler esse livro Então, vou dar uma chance Para O Orfanato da Senhora Peregrine Para crianças peculiares Até porque, galera Vem filme aí Da adaptação de O Orfanato da Senhora Peregrine Pelo Tim Burton, né? Então, vamos tentar ler o livro Antes de sair a adaptação Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o seu like Pra poder ajudar na divulgação do canal E de se inscrever Pra poder receber as próximas atualizações E pode me seguir nas redes sociais Pra gente poder bater papo sobre todos os livros Você poder me dizer quais são os livros Dessa caixinha de escorreiros Que você quer que eu passe na frente E que eu faça logo a resenha pra vocês Tá? Eu adoro bater papo com vocês A rede social que eu sou mais ativa É o Twitter Mas pode me seguir em todas as outras Pode falar comigo em todas as outras Que eu te respondo Tá bom? Então até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau!